O importante é não desistir, o importante é competir, cara O importante é competir, ganhar é pros perdedores O importante é competir Cara, eu não con... Aí tem espeto ainda, cara Como é que eu faço essa parte, droga Música 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 Oi gente, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês pra jogar I Wanna Be The Guy Gaiden O jogo mais difícil do mundo A tortura em forma de videogame Porque vocês pediram, ele tá aqui de volta Vamos ver de onde que eu parei da última vez É o seguinte, eu tenho que selecionar aqui Não, não era isso que eu queria, isso Eu tenho que selecionar o estágio Esse daqui foi o que eu parei da última vez Vamos entrar nele aqui Beleza, cara Eu sei que eu demorei muito pra chegar nessa parte Pra andar, tipo assim, um quarto da fase Eu demorei uma hora da última vez Vamos ver quanto tempo eu vou demorar agora Eu espero que eu consiga fazer isso um pouco mais rápido Então vamos lá Pula barril Pula barril Beleza, a gente tá de boa aqui no pula barril até agora Ele... Ai, caramba Como assim eu não morri? Eu passei por cima do barril Peraí, pula aqui Levanta Pula Vamos lá Mais uma vez A gente tá de boa agora Foi só a primeira morte Mas tá tranquilo ainda A primeira é normal Entendeu? Só pra acostumar de novo com os controles do jogo A segunda também é normal Isso é só pra gente esquentar um pouco, entendeu? Isso é totalmente normal Não tem nada de errado em morrer Uma ter... Opa Como assim eu sobrevi a esse negócio? A morrer mais uma vez Então Como é que eu pulo ele naquela parte ali? Não dá espaço pra minha cabeça, cara Ele bate com a cabeça no teto Vamos lá Como é que eu tô? Na quarta vez? Então morrer a quarta vez é normal também Morrer a quinta vez É a coisa Tipo assim Acontece com todo mundo, entendeu? Você não tem nada que se envergonhar Nem da sexta Como vocês estão vendo agora É... Então Peraí Cara, esse jogo aqui Impossível Que droga, cara Onde é que eu tô? Na sétima ou na oitava? Enfim Morrer várias vezes É comum, tá? O importante é não desistir O importante é competir, cara O importante é competir Ganhar é pros perdedores O importante é competir Cara, eu não... Aí tem espeto ainda, cara Como é que eu passo essa parte? Droga Vamos lá, cara Eu tô esquentando ainda Eu vou ficar bom nesse negócio de novo Vocês vão ver Eu vou demorar menos que uma hora dessa vez, tá? Eu juro que vai ser menos de uma hora Vai ser, tipo 59 minutos Vamos lá Ai, ai, ai Cara, não dá pra... Vocês estão bem? Hoje meu dia, cara Foi muito legal Eu comi fora hoje Eu almocei Fora de casa E aí um povo me reconheceu no shopping, cara Eu fui ver o horário do cinema Mas não tá passando Lincoln no cinema aqui perto de casa Lincoln já estreou? É uma coisa que eu queria... Eu vou prestar atenção no jogo Vamos lá Peraí, como é que eu passo dessa parte, cara? Como é que eu passo dessa parte? Como que eu passo dessa... Parte? Cara, eu não morri como dessa vez? Tá, peraí Eu tô pensando Eu tô pensando Agora! Agora! Peraí, cheguei nessa parte de novo Agora tem os espinhos aqui São... É possível escapar dos espinhos? Droga de espinho Beleza, cheguei nessa parte aqui Aqui tem os espinhos Eu não consegui pular o treco Cara! Isso daqui é muito... Beleza, cheguei aqui Cara! Não dá, véi! Não dá, véi! Isso é muito complicado Vocês estão loucos Dá pra destruir o barril? Devia, né? Dá pra explodir ele longe Ia ser bom se pudesse Beleza, tô aqui Parei aqui Caramba, quase que o spin me... Vamos lá Cheguei aqui Aqui eu paro Tem um espacinho ali No qual eu posso parar, cara Eu vou até ele É esse espacinho aqui, ó Pronto, pulei! 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 Como assim? Tem espaço... Tô vivo! Tô vivo! Para! Para! Da K-Kong maldito Tinha que ser você Tô aqui Eu não quero morrer Por favor Eu sei que vai ter um espinho ali Pra tentar me matar Mas que não tenha Dá pra subir por aqui? Não dá Tu foi tão difícil chegar aqui, jogo Não me mata não Por favor Amigo Simpático você Amigo Irmão de fé Irmão camarada Cadê o espinho que vai aparecer aqui no chão Quando eu pular? Ah, não! Eu não apareci o espinho Eu morri porque eu sou burro Tem que ficar aqui É aqui É aqui É aqui Aqui é o ponto Ah não, cara Vamos lá de novo Por favor Por favor Me mata não, jogo Deixa eu passar desses trecos aqui Aqui tem um lugar pra ficar Beleza Tô aqui Vamos lá Tô aqui em cima O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar o da K-Kong? O que é isso? Tô enchendo ele de tiro O vagabundo não morre Não quer morrer não, cara Eu tenho que ir pra onde, cara? Será que eu tenho que ir? Tem que pular lá pra baixo? Não é Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Eu consegui chegar nessa parte Foi merecido Deixa eu passar agora, jogo maldito Eu vou tentar subir ali, tá? Cheguei em cima dele Pra onde que eu tenho que ir? Caramba Será que eu tenho que dar um tiro nele com isso? Vamos tentar Caramba Vamos lá Não O da K-Kong não morre Pra onde é que eu tenho que ir, jogo maldito? Jogo maldito na figa O da K-Kong não morre, cara Droga Eu vou tentar pular ali de novo Vou acabar morrendo, quer ver? Eu não sei o que que eu tenho que fazer Será que eu tenho que dar um pulo aqui no escuro, cara? É a única coisa que me resta, cara Eu vou dar um pulo pra cá Ou eu dou um pulo lá pro fundo? Ah, eu não sei, cara De qualquer forma vai ser uma baita de uma frustração Pelo menos eu já sei como é que eu chego até aqui em cima Será que eu tenho que dar um pulo aqui? Não Não, eu não tenho que dar um pulo pra lá Droga Bem, cheguei aqui de novo Tá? Tô aqui Agora eu vou tentar pular pro outro lado Se não tiver nada pra fazer Eu não sei o que fazer dessa fase, tá? Agora eu vou pular do outro lado Tá, pera aí Não erre o pulo agora, Leon Por favor O que que eu tenho que fazer, cara? Será que eu tenho que chegar aqui na frente dele e dar tiro? É possível? Não é Não é Será que eu atravesso ele, é isso? E tento entrar naquela porta? Vamos tentar fazer isso agora Não é isso que é pra fazer Agora, cara É o seguinte Cheguei nessa parte de novo Eu vou tentar pular pro outro lado agora Essa que vai ser a coisa da hora, entendeu? Eu vou tentar pular pra cá Vou ver o que que acontece Vamos lá Tem algum lugar pra jogar o gajo? Tem algum lugar? Eu tomei susto dessa porcaria, véi Pronto Acabei de olhar na internet como é que passa disso daqui Deixa eu ver se vai funcionar É isso Beleza Vamos lá agora Acabei de olhar na internet E vamos tentar passar disso daqui Porque agora eu sei como é que passa dessa porcaria, entendeu? Agora eu sei Não preciso ficar mais morrendo Quer dizer, eu vou morrer pelo menos mais algumas vezes Mas, enfim Não vai ser em vão É isso que eu queria dizer Vamos lá Ah! Beleza Cheguei aqui em cima E agora eu sei o que eu tenho que fazer Embora seja muito complicado, tá? Eu tenho que Pera aí Eu tenho que pegar Esse Pera aí Não, é pra frente que você tem que jogar essa porcaria Ah, droga Como é que eu jogo isso pra frente? Enfim Eu tenho que pegar com gancho os barris E aí Pera aí Cara, como é que eu vou fazer isso? Droga E aí eu tenho que tacar na cabeça dele Essa que é a lógica do negócio Só que eu não sei como é que eu pego os barris Demorei tanto tempo pra chegar aqui de novo Estamos aqui mais uma vez Essa porcaria Essa porcaria Eu tô suando já, cara O suor tá escapando da sobrancelha e entrando no meu olho De tanto suado que eu tô Vamos lá Ah, ele vai jogar Eu tenho que pegar e puff Toma na cabeça Bem feito Aí ele vai continuar jogando Agora ele vai jogar dois Dá pra eu pegar daqui de cima? Essa parte eu não vi na internet, não Dá Agora como é que eu jogo nele? Dá pra jogar daqui? Não, não dá Droga Agora ele fica enfesado Fica mais difícil Como é que eu jogo nele, cara? Pera aí Vamos lá, caramba Droga Eu não vou conseguir pegar isso nunca Peguei Eu vou esperar ele jogar Eu vou descer e vou jogar na cabeça dele Toma Palhaço O que ele vai fazer agora? Não joga aqui onde eu tô, não Não joga aqui onde eu tô, não Joga três Eu vou ter que descer pra pegar Aqui lá, não acredito Não, tô aqui Beleza Tem uma setinha aqui que é bom Aê Vem, vem sim Yes Vem sim Só 32 minutos gravando Pra passar esse pedacinho Então é isso, galera Isso daí Mais uma vez pra vocês I wanna be the guy Gaiden No próximo episódio Eu vou ver se eu passo menos raiva Se eu morro menos E a gente vai ver a fase 2 Porque eu tô chegando no terceiro episódio Só pra passar da primeira fase Então é isso aí, galera Até a próxima Tchau Ah é E não esquece do seu joinha aí embaixo Se você gostou do vídeo, obviamente E se inscreve no canal Se você não tá inscrito ainda Até mais Tchau Tô com pizza não, né Ainda bem, escapei dessa Não tinha prestar atenção Até mais, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto